Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Venha comigo. Então vou resolver para você essa questão do Enem. Eu achei uma questão bastante interessante que diz o seguinte. O professor de matemática de uma turma de ensino médio lançou o seguinte desafio. Uma sala é composta por seis janelas que tem duas folhas cada uma conforme ilustra a figura seguir. De quantas formas diferentes essas janelas podem ser abertas para a entrada de luz, mesmo que uma só folha de uma só janela esteja aberta? As respostas dadas pelos alunos foram A igual a 12, B igual a 2 elevado à sexta potência menos 1, C igual a 2 elevado à sexta potência, D igual a 2 elevado à décima segunda potência menos 1 e é igual a 2 elevado à décima segunda potência. Quem acertou o desafio foi o aluno. Então quais são as possibilidades aí para o caso dessa janela? A possibilidade que essa folha esteja aberta é uma possibilidade e que ela esteja fechada é outra possibilidade. Então para cada folha dessa nós temos duas possibilidades que é de ela estar aberta ou fechada. O mesmo acontece com essa segunda folha. Ela pode estar aberta, que é uma possibilidade, ou ela pode estar fechada, que é outra possibilidade. Então 2 vezes 2 e 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então como tem duas possibilidades para essa folha da esquerda, duas possibilidades para essa folha da direita, 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. Por que que eu estou colocando 2 ao quadrado e não 4? Porque que as alternativas, elas aparecem como potências. Agora, diz o seguinte, são seis janelas. Então eu preciso combinar as possibilidades dessa primeira janela com as possibilidades das demais. Tipo, a segunda janela também me oferece as mesmas possibilidades que a primeira. Ou seja, vezes 2 ao quadrado. Porque se a primeira oferece 2 ao quadrado de possibilidades, a segunda também. A terceira também. A quarta também. A quinta também. E a sexta janela também me oferece essas possibilidades. Então, eu agora tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base. E para se multiplicar potências de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Mais uma vez, para se multiplicar potências de mesma base, olha a base 2 aqui, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, vamos somar aí. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, vai dar 2 elevado à décima segunda potência, né? Conservamos a base, que é o 2, e somamos os expoentes, que também são números 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Até coloquei em vermelho aqui para chamar a atenção. Agora, tem um detalhe. Aqui tem uma informação muito importante. Mesmo que uma só folha de uma só janela esteja aberta. Por quê? A pergunta é de quantas formas diferentes essas janelas podem ser abertas para a entrada de luz. Vamos diminuir essa possibilidade aqui. Por quê? Porque se todas as janelas estiverem fechadas, não entra luz. Se tiver ao menos uma folha aberta, beleza, entra luz. Agora, se todas as folhas estiverem fechadas, não entra luz. Então, a solução é 2 elevado à décima segunda potência menos 1. Então, quem acertou o desafio foi o aluno D. Prova não é sorte. Prova é preparo. Pensando nisso, eu ofereço nesse canal videoaulas com a experiência de quem tem 29 anos no conteúdo e com o carinho de quem ama o que faz. Se eu quer gravar, se você quer gravar, se você quer gravar, se você quer gravar. Então, vamos lá.